Por que não são duas, são uma igreja? A providência eu coloco na tua mão esquerda E ainda esse ano Já começa a acontecer Não me ama Estou lendo diante de você na noite desse dia Estou aqui acima a mim Eis que a Giovana Giovana Roninha Ela passou um menino Mas o primogênito vê Giovana Voando o saco de força Na terra dos viventes O diabo trabalha com força contra ela Mas ela é minha adoradora E diga pra ela Que hoje estou entregando toda a palavra Na história da verdade Mas a verdade é porque nem existe Na Irish são o Bébarie A lamaninha és jovem A lamanca, vem lá A baixa, vem lá, trabalha , tempo aonde? Depois? A glória, a glória, a glória A glória tem uma Crás Enquanto aegen a calça e entrega A graça e entrega A classe e entrega Obrigado.